Querido amigo, que a paz do Senhor esteja hoje com você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vida. Olha, eu estou me lembrando aqui, um dia Jesus disse assim, Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então você vem fazer a tua oferta. É isso mesmo. Hoje eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a chave para a cura é o perdão. Reflita, por que será que você vive doente? Doente do corpo, doente da alma? Jesus nos dá a receita de como resolver esta situação. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes tais homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Quem é que nunca errou? Quem é que nunca pecou, não é verdade? Talvez seja isso que esteja faltando na tua vida hoje, meu irmão. Reconhecer que você não é melhor. Reconhecer que seu dinheiro não é tudo. Seu poder, as suas vaidades, a sua autoconfiança. Enfim, tudo isso é um nada diante de Deus. Faça a experiência do amor e do perdão. E deixe Deus curar você, tirando do seu coração todo trauma, todo ódio, todo rancor. E receba hoje, de modo muito especial, Jesus Cristo na tua casa e na tua vida. Mas padre, essa pessoa me fez muito mal. Não importa. Amarei os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam, pelos que vos perseguem. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai dos céus. Pois Deus fez nascer o sol, tanto sobre os maus, como sobre os bons. Se amas somente o que vos amo, que recompensa tereis? É isso que nos lembra a palavra de Deus. Então pare um instante agora, coloque a mão no seu coração e receba a bênção do dia para a sua vida. E peça essa bênção também para os seus inimigos, para os que te ofenderam, para os que te magoaram, para os que te perseguem. E essa é a bênção para a cura da sua alma. Receba hoje, de modo muito especial, a bênção para a cura da sua alma. Pai amado, Pai querido. Eu tenho experimentado minha fraqueza e fragilidade diante das tribulações. Eu não permitirei que isso se torne motivo de desânimo e de derrota para mim, Senhor. Ao contrário, eu vou buscar aquilo que faltava para que as grandes vitórias aconteçam na minha vida. Eu vou buscar a Tua Palavra, que é o bastante, para eu iniciar as mudanças na minha vida. Então, enche-me com Teu Espírito Santo, ó Pai, para que os meus olhos, os meus ouvidos, se abram à Tua poderosa Palavra e que tudo pode mudar. Faça em mim, Senhor, segundo a Tua Palavra. Pois eu quero Te bem dizer, meu querido Deus, quero bem dizer, meu querido Pai, pois me encontrastes perdido nas trevas da dor e do pecado, mas o Senhor me conduz pela Tua mão até o Teu reino. Por tudo o que tens me dado, eu quero Te dar glórias a Ti, Senhor, neste dia. E quero Te pedir que o Senhor me abençoe e que o Senhor abençoe este Teu filho e esta Tua filha que me escuta agora. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.